Salve galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo, mais um gameplay hoje, final da Euro Espanha vs França Bom galera, essa final vai ser uma final alternativa que eu fiz devido ao primeiro vídeo da primeira final que eu trouxe pra vocês aí entre Alemanha e Espanha, onde eu joguei com a Alemanha e o vídeo ficou um pouco lagado né, pra ser humilde né, pra ser... o filme ficou muito lagado, eu não entendi porque, eu acho que foi um problema na placa de captura analisando meus arquivos mas enfim né, eu acho que não é um vídeo, eu deveria trazer uma final nova pra vocês aí e trazer com uma qualidade melhor, então aqui estou fazendo esse final dessa vez, eu peguei a França que é o time do Ocataro né, da Euro, e vamos ver o que vai rolar Bom, essa partida tá no nível de dificuldade mais alto, assim como estava a outra né e vou jogar contra a Espanha, de novo a Espanha está na final, a máquina acabou chegando a Espanha então eu vou ter que enfrentar a Espanha de novo né primeiro jogo até que foi tranquilo, que eu ganhei com a Alemanha tranquilamente da Espanha espero não ter muitos problemas apesar que a França é um time, eu acho que bem abaixo né, em nível técnico e tudo mais e a Alemanha, a Alemanha é um time muito mais forte, é o meu ponto de vista né um time mais forte, mais equilibrado, com jogadores de maior capacidade enfim, vou fazer uma partida, enfim, com mais tranquilidade de executar uma jogada de efeito, enfim, são jogadores com melhor qualidade técnica, vamos ver assim mas a França não é fraca não, vamos lá então, estamos instando o hino aqui agora outra coisa é o vídeo anterior que eu lancei né, foi antes até foi o vídeo depois da final, que também foi pela Euro estava sem áudio, na verdade muito, não foi pela Euro, foi para eliminatórias né foi o vídeo anterior entre Uruguai e Peru e por que estava sem áudio, muita gente me perguntou estava sem áudio porque realmente eu gravei agora esse fim de semana de Páscoa e eu estava com muita gente em casa e tal, não estava me sentindo à vontade para gravar eu acho que também ia ficar com ruídos, o vídeo e tudo mais eu preferi gravar o vídeo sem comentários né mas é isso, vamos lá começou agora uma final um pouquinho mais tensa, eu acho que a França vai me dar vai ser um jogo mais equilibrado talvez, vamos ver eu como sempre vou partir para cima, vou tentar fazer uma jogada de efeito partir para cima e fazer o gol que tem jogadores no ataque que são muito bons né vamos lá, vamos pegando a bola por aqui mesmo a Espanha que deu uma baixada né, de 2010 para cá né parecia que na Copa de 2014 agora no Brasil ia vir com tudo e não passou da primeira fase agora é devido, alguns jogadores já estão com uma idade um pouco avançada né o rendimento é normal que caia com o tempo muitas pessoas estão perguntando o que estou achando da Euro no PS16 o que eu estou achando, eu acho que ficou muito boa, eu gostei da jogabilidade, melhorou bastante os jogadores estão bem equilibrados, está tudo atualizado, tudo bonito né tem a bola da competição, tem jogadores com chuteiras novas, uniformes nos times, pelo menos na grande maioria a única coisa assim que eu achei um pouco, que é um defeito, é que só colocaram um estádio né só colocar o estádio de France, que é a final a retornada, a retornada vai tipo gol... nossa... mas eles esqueceram de colocar né mais estádio... foi nada, foi nada... tipo gol... esqueceram de colocar né alguns estádios aí que poderia acrescentar aí o jogo, não só na Euro, como também no jogo quando a gente jogar exibição, mas os caras economizaram, o problema é isso, e às vezes também nem é isso, às vezes é problema de direitos, a gente sabe como é que funciona, mas beleza. É porque para mim o maior buraco que tem este jogo aqui é a falta do Camp Nou e do Santiago Bernabéu, para mim isso aí não poderia faltar, de forma alguma, mas colocaram o Maracanã, que para mim isso foi uma coisa grandiosa, que esperava há muitos anos, muitos anos mesmo, mesmo num jogo de futebol e eles colocaram, isso eu já achei bom demais, bom demais, agora, faltou o Camp Nou e o Bernabéu para ficar no ato a 10, né. Cuidado aí, velho, segura aí, meu irmão. O Pogba vai jogar para caramba, engraçado, né galera, que já está quase 30 minutos e o jogo está bem para ele, vamos dizer assim, né, ele se toca com muita bola, eu estou tentando pegar ele na marcação, mas não estou conseguindo legal, e a gente sabe que o primeiro jogo foi bem diferente disso, né. Opa, 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 está impedido mesmo, ó, estão chegando no tic-tac, estão chegando na área, uma atitude bem diferente, cara, a Alemanha realmente era um time mais superior, né, então tinha outra proposta de jogo, mas beleza, só não podemos levar gol, só isso. A oportunidade foi boa, o lançamento foi muito bem executado, mas... Muito bem, foi uma grande chegada, vamos dizer que não, mas o goleiro estava ali. O goleiro estava ali para fazer a cobertura, né, porque eu chutei para fora, não é tão tranquilo. Mais gol do que eu perdi com o Uruguai contra o Peru, não tem, né, perdi muito gol, né, o bala não entrava de nenhuma forma, mas, mesmo assim, foi 3x0 o jogo, quem viu aí, um jogão. E também, dica de passagem, né, já que eu não comentei, vocês podem ter reparado os novos uniformes que eu coloquei no Uruguai, né, o novo uniforme que eu botei no tipo do Uruguai está atualizado, eu atualizei alguns uniformes do jogo, mas tem alguns que eu não posso atualizar porque são fechados para atualização, né, que são os uniformes que já vêm no jogo, e um deles é a seleção brasileira. Então, eu dependo de uma atualização do jogo que traga a nova camisa, o novo kit de uniforme da seleção brasileira, caso contrário, vai ficar com aquele uniforme ali que já não é mais um novo, porque quem viu aí no último jogo contra o Uruguai, o Brasil está com um uniforme novo, né, que eu não achei grande coisa, mas beleza. O Brasil já faz muito tempo que já perdeu o brilho, né, isso é que é a verdade, né, faz já muitos anos que o Brasil perdeu o brilho. Meu amigo, meu amigo, esse primeiro tempo está perigoso, cara, já quase levei o gol algumas vezes, estou na pressão aqui, vamos tentar fazer alguma coisa, vamos tentar essa bola rolar, estou sendo muito bem marcado por Gerard Piquet, nossa, meu, que isso? Jorge Alba, tem muito espaço, atenção, abre a defesa com um passe entre linhas. Caramba, cara, o mole, velho, olha quem fez o cara, o Morata, o Morata é um dos caras que joga aí pra caramba, um grande atacante, se não me engano está no Juventus ainda, e o cara, eu fui brincar, cara, eu pensei que ia conseguir virar ali, né, para poder isolar com calma, e tinha do nada, cara, assim, eu não percebi, viram três espanhóis, três, aí me fecharam, e aí começa um a zero para a Espanha, mas é uma tragédia já anunciada, né, o jogo inteiro eles estão sufocando, eu não estou conseguindo desenvolver, olha só, três, velho, e aí não tem para o goleiro, né, muito bem, já vamos começar o segundo tempo, então, com um gol negativo, vai ser complicado, a gente está numa final, jogando no modo de dificuldade mais difícil, e jogando com um time muito mais equilibrado, né, porque com a Alemanha o jogo não foi complicado, foi até fácil, no meu ponto de vista, mas, no meu ponto de vista, né, eu acho, mas vamos ver o que vai rolar agora, para esse segundo tempo, eu, sinceramente, vou ter que mudar minha atitude de alguma forma, porque, muito bem, vamos lá, poderia ter começado o segundo tempo de outra forma, desnecessário, o cara se mole, desnecessário, eu acho que vou mudar a estratégia, né, viu como o cara até falou aqui, né, se a gente for jogar o segundo tempo, como a gente jogou primeiro, a gente não vai ter possibilidades, eu vou fazer algumas mudanças aqui, a formação, é, que veio no time, né, que veio no jogo, eu vou mudar, eu vou botar o Karim Bezema, eu acho que Karim Bezema não pode ficar no banco, cara, e eu deixei ele no banco, eu acho que vou fazer esse trio de ataque aí mais forte, que é o Lesman, Lesman, se não me conhece o nome do cara, o Giroud, né, do PSG, se não me engano, eu acho que não, não acho que não do PSG não, hein, enfim, agora me matou, marca, 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 e o Benzema do Real Madrid, se você quer do Real Madrid, pelo menos é até o último jogo, ai, 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 vamos lá galera, vamos ver com esse time agora, com esse trio de ataque mais forte, se a gente consegue fazer alguma coisa, porque o primeiro tempo foi morto, cara, totalmente, vamos assaguar, olha só, velho, marcado por 3, cara, eles estão marcando muito bem, velho, muito bem, o problema, cara, aqui é uma coisa bem clara, né, quando a gente tem um time ofensivo, o time tende melhor o ataque, e o ataque não está funcionando, dois pontos são aí pra ser ditos, né, o primeiro, quanto mais a gente ataca e menos dá certo, mais chance de contra-ataque eles vão ter, e isso é perigoso, o contra-ataque é sempre muito perigoso, e segundo, que o desequilíbrio emocional também bate, né, que a gente começa a se sentir frustrado, que as coisas não estão dando certo, né, e eles se aproveitam dessa situação, é bem assim o futebol, é assim que rola no videogame também, então eu tenho que ter muito cuidado mesmo, porque eu estou com um gol negativo, e as coisas não estão funcionando do jeito que eu quero, cara, e isso aí, o tempo vai passando, e a gente começa a ficar mais sufocado. Um gol nesse momento agora, eu acho que seria crucial, muito importante pra fazer a diferença e tranquilizar tudo, cara, vamos ver o que eu consigo fazer aqui, Giroud, vamos lá. botar na área, botar na área, botar na área, é, carinho, como esse homem fica no banco, meu amigo, cara, dito e feito, dito e feito, mudança espetacular, eu acho que foi mudança certa, o cara certo, formei o que eu queria, e muito ainda feliz que foi o momento que eu estava precisando, estou muito mais leve, e sinto muito mais tranquilo, agora eu precisava investir, tentar entrar na área, porque realmente, a marcação está sendo muito forte, muito pesada, uma bola aérea, onde o pique ali, ele é alto, mas é desengonçado, e o carinho Bezema é um especialista, então galera, um a um, um a um, acho que agora as coisas podem mudar pro nosso lado, pelo menos assim eu espero, né. É, eu tive que parar a jogada ali, porque com certeza ele ia poder, ele ia me ganhar, e ali ia lançar na área, e o Morata também é tenso, cara, na bola aérea, então eu tive que parar a jogada, mas o jogo está bem parelho, cara, eu estou achando até melhor o jogo que primeiro, porque o primeiro eu achei que eu ganhei fácil, foi muito tranquilo, e isso aqui eu estou ficando mais tenso, mas vamos lá, né, eu botei, eu acho que o melhor que eu tinha no time, se não der certo, eu estou ferrado, mas até então está dando, né. Ai, 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 olha o Smolli, meu filho, aprende, cara, não brinca na defesa, não brinca na defesa, mas beleza, vamos tentar se contra-ataque agora, hein, muito bem marcado pelo Jordi Alba, pelo Piquet, olha o contra-ataque perigoso, boa, boa jogada, boa jogada, na força, na força, e agora já coração, que é escanteio, velho, escanteio complica, eu estou aqui embaixo. Bom, galera, muita calma agora nessa hora, está ficando tenso o negócio, até o Iniesta está perdendo a cabeça, e é isso, hein, boa, 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 Andrés Iniesta, tu perder a cabeça complicado, hein, não deu cartão, não deu cartão, eu daria cartão com certeza, né, mas uma jogada dessa aí, ainda mais um contra-ataque, velho, agora, meu filho, vai ser assim mesmo, nossa, e agora vai ficar sufocado para eles, cara, que o Motimi acho que não é fraco no ataque, também, é bem melhor que no primeiro tempo, eu entrei com uma proposta diferente, e agora eu vou para cima deles, filho, não tem essa. Ai, 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 cara, se essa bola entrar, se essa bola entrar, já era, filho, já era, a essa altura do campeonato, um jogo tão parelho, mas, Davi Silva, ele não é tão forte, assim, ele não bate tão forte na bola, como o Luiz Soares, né, acho que até o Benzema, né, teria muito mais condição de fazer o gol dali, mas, beleza, saiu o Davi Silva e botou o Mata, cara, o Mata joga para caramba, meu irmão, ai, 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 o Mata joga para caramba, agora, hein, é a chance, é a chance, ai, 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 recuou para o goleiro, o Benzema, já pensou os 85, cara, só levantava a taça, meu irmão, não pode acabar aqui, não, se acabar não aonde, vai para a prorrogação, e aí se vai para a prorrogação, vai para os pênaltis, e aí o Bartola treme, e chora, vamos lá, vamos lá, falta pouco, falta pouco, para cima deles, Benzema, bom, a gente já terminou o primeiro, está terminando o segundo, o tempo, cara, segura aí agora, Loris, tá terminando, a gente vai com certeza pra prorrogação pelo jeito, e haja coração, meus amigos, essa final da Euro está sendo muito difícil, muito complicada em relação à primeira que nós fizemos aqui no canal, e está sendo dramática, né, está sendo dramática, com certeza quem é fã da França aí, e ainda mais os pessoal aí da França que tiver vendo esse vídeo, que eu sei que tem sempre alguém de outros países, né, acho legal isso no meu canal, tem pessoas de todos os países vendo os meus vídeos, né, teve recentemente muitos uruguais aí, né, zoando o vídeo que eu fiz no Brasil, né, eu aceito qualquer zoeira, galera, eu aceito qualquer zoeira, qualquer brincadeira faz parte, né, sadia, agora xingamento, galera, acho que não leva a nada, é apenas uma brincadeira, é apenas uma simulação, não é nada certo, e mesmo se fosse um jogo de verdade, acho que esse tipo de briga, esse tipo de discussão, o futebol não leva a nada, né, vamos, vamos, cada um torce pelo seu time, eu em nenhum momento ofendi ninguém, quando eu escolho os meus times eu tenho que ser imparcial, às vezes sim eu escolho o time que eu gosto, né, faz parte também, sou torcedor, ai, 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 segura, 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 mas eu faço de tudo pra não faltar o respeito de ninguém, né, tanto é que eu joguei com o Brasil contra o Uruguai, mas depois eu joguei com o Uruguai diversas vezes aqui no canal, ganhei ou perdi, isso não importa, o importante é que eu sempre tento honrar os times que eu jogo, independente de qual seja, vamos lá, difícil, hein, difícil, e outra coisa, né, essa final tá sendo contra a Espanha pela segunda vez, pessoal espanhóis aí, não pensa em que eu sou contra a Espanha, nem um pouco, eu não tenho culpa, na verdade que a máquina, né, no torneio, na Euro, que eu entrei aqui no PES no jogo, tenha me sorteado, né, tenha aí chegado a final a Espanha, né, talvez isso signifique porque ela seja um time muito forte e seja um dos candidatos ao título, então, a Espanha veio duas vezes contra mim, eu não escolhi, né, então eu não tenho nada contra a Espanha, né, é bom sempre falar porque sempre tem algum que vai chegar e falar, ah, que que é você contra os espanhóis, seu brasileiro, tira daí na linha, na linha, meu amigo, na linha, ai, 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 quase que acaba com o jogo, vamos lá galera, falta pouco, hein, falta pouco, mas o foco é deles, né, Iniesta, Iniesta, interminável Iniesta, você e o Buffon são dois jogadores que merecem uma estátua, uma estátua, são intermináveis, velho, e lá vem a Espanha de novo, primeiro tempo, tá sendo igual ao meu primeiro tempo normal, tô levando uma pressão danada, o negócio tá complicado, bom galera, termina o primeiro até por prorrogação no sufoco, meu Deus cara, se for para os pênaltis eu tô ferradíssimo, eu não sei bater direito os pênaltis no pés, eu até acho jogabilidade ruim na hora de bater os pênaltis, eu não gosto da sensação de bater os pênaltis no pés, nisso eu acho o Fifa mil vezes melhor, até as faltas, cara, acho o Fifa melhor, não, nem fala de pênalti meu amigo, nem fala de pênalti, bota na hora que a gente vai ganhar, cara, eles estão marcando demais, cara, eu não consigo chegar nem por cima nem por baixo, estou tentando abrir um espaço com o Bezema pra bater pro gol, mas os caras não estão deixando, tentando botar uma bola também entre os zagueiros, né, com o Griezmann, mas não tô conseguindo, realmente complicado, seria uma boa final esses dois times, né, são dois times parelhos dos times fortes, muito difícil, meu amigo, muito difícil, cara, não tenho como fugir dos pênaltis, então prepara seu coração aí, quem sabe a última goleira, saiu legal, saiu legal, acabou, acabou, agora, meus amigos, é o momento dos pênaltis, é o momento de tudo ou nada. Bom, agora vai depender de concentração e nervos, vai depender de onde eu vou apertar, apontar, a bola for, o que eu quero dizer com isso, é diagonal pra esquerda, né, então a bola tem que ir em diagonal pra esquerda, se ela não for é porque, realmente, eu tenho muita dificuldade em bater pênaltis nesse jogo, acho que não vai onde eu aperto, geralmente, quando eu aperto demais a bola vai embora, então realmente eu sou um horrível batendo pênaltis nesse jogo, mas, né, tem que ganhar o sim ou sim, então vamos que vamos. Bom, beleza, cara, aqui eu apontei pra esquerda, pra direita, pra pular com o goleiro, o goleiro ficou no meio, mas defendeu, tá de boa, agora só basta agora, Benzema, Benzema, ó, Benzema, eu chutei pra direita, o ângulo direito bateu no meio, eu não entendo, cara, eu não entendo mesmo, agora o goleiro foi onde eu queria, agora o goleiro foi no canto inferiores direito, né, do goleiro, vamos dizer assim, né, muito bem, galera, vamos lá, vamos lá, isso tá ganhando, inacreditável, mantendo assim, muito bem, muito bem, eu ataquei, eu ataquei uma, defendi uma, legal, vamos lá, hein, não pode errar, bem, muito bem, bom, galera, se errar acho que já era, hein, se eles errarem eu acho que já era, me fico muito feliz, não tô nem acreditando, mais uma vez vou ganhar euro, a taça tá nas minhas mãos, pô, mata é difícil de errar, hein, o mata é difícil de errar, mas eu acredito, eu acredito, eu tá defendi, é nossa, galera, mais uma final, espero que essa vez não dê problema na hora de renderizar o vídeo, eu quero trazer mais um grande jogo pra vocês, e enfim, deixo aqui umas desculpas pelos meus vídeos anteriores, um sem comentário, outro que deu problema, mas aqui está a final entre França e Espanha, espero que vocês tenham gostado, gostou daquela curtida, sempre possível comente, e se quiser ajudar o canal, compartilhe aí, ajudando, divulgação, ajuda muito o canal, se não foi de que se inscreva, pra poder manter, né, seguir essa doideira toda, valeu a nós, fui, até mais, galera, valeu! E aí Amém. Amém.